Elisiane é contadora e uma dona de casa preocupada. Para cuidar da saúde da família, redobra os cuidados para evitar os focos do mosquito Aedes aegypti. Na piscina, a água é tratada toda semana. Dentro de casa, a situação se repete, tudo limpo, para evitar possíveis criadouros do mosquito. Mas a Elisiane descobriu que os focos da dengue se escondiam pela casa, até na geladeira. Os refrigeradores têm esses compartimentos de frost free, mais ou menos isso, que ele acumula água, que essa água você precisa estar despejando ela aqui diariamente. O que você fez aqui? Aqui eu coloquei água sanitária e coloquei também o cloro. O mosquito transmissor da dengue pode estar escondido em vários pontos dentro de um imóvel, como no ralo da pia, do banheiro, no cano de descarga ou até na geladeira. Nessa casa aqui na zona leste de Teresina, os moradores sempre redobraram os cuidados para evitar os criadouros do mosquito da dengue. Mas apesar de todas as precauções, na semana passada, a família percebeu que o mosquito Aedes aegypti andava circulando por aqui. Ele estava escondido dentro do climatizador de ar. Foi aqui que os agentes de endemias encontraram os focos do mosquito. É que para esse equipamento funcionar de fato, é preciso a adição de água. A família nunca percebeu que aqui haviam focos do mosquito. Para evitar o problema, agora, o climatizador de ar fica do lado de fora do imóvel. Aqui foi uma surpresa. Inclusive, nós estamos sem usá-lo por enquanto, porque ainda estamos estarrecidos. Para piorar, a casa fica ao lado de um terreno baldio, onde há muita água parada e lixo. Na zona leste de Teresina, a situação ainda é considerada delicada para combater os focos do mosquito da dengue, porque muitas famílias têm medo de abrir os portões por causa dos assaltos. Porque o índice de assalto é muito grande, aí as pessoas têm medo de atender o agente de saúde, aí fica aquele problema. De janeiro até agora, o Piauí notificou 706 casos de dengue, uma redução de quase 69%, se comparado com o mesmo período do ano passado, em que foram registrados 2.224 casos da doença. Foram monitorados 91 municípios, o que também apontou uma redução de 9% no número de casos. Também foram registrados, no mesmo período, 148 casos suspeitos de microcefalia associados a processos infecciosos. 64 foram confirmados. Já são 8 casos suspeitos de zika e 13 de chikungunya.